Olha os espelhos da alma, sorrisos libertam e acalmam Abraço escuro, amor, teu toque lembra o amor Olha os espelhos da alma, sorrisos libertam e acalmam Abraço escuro, amor, teu toque lembra o amor O amor Quando os teus olhos se escondem, teu sorriso se expande Como borboletas no ar Quando os teus olhos se expandem, teu sorriso se esconde Como borboletas no ar Termine o que começou Espere o sol de arraio O ontem o pé já passou Futuro, presente me dou Termine o que começou Espere que o sol já arraio O ontem até já passou Futuro, presente me dou Quando os teus olhos se escondem, teu sorriso se expande Como borboletas no ar Quando os teus olhos se expandem, teu sorriso se expande Como borboletas no ar Com borboletas no ar A dor já terminou A dor já terminou O sonho só começou A fé seu lugar é aqui A dor já terminou O sonho só começou A fé seu lugar é aqui A dor já terminou O sonho só começou A fé seu lugar é aqui A dor já terminou Quando os teus olhos se escondem, teu sorriso se expande Como borboletas no ar Quando os teus olhos se escondem, teu sorriso se expande Como borboletas no ar E aí Depois de você E aí E aí E aí E aí E aí Amém.